Contrário, me pergunta o seguinte, poderia falar um pouco mais sobre o Chud e como surgiu essa prática? Bom, essa é uma das práticas budistas muito delicadas e que não é aconselhado para não-budistas. Quer dizer, tudo do budismo não é para não-budistas, mas essa específica é a mais fechada de todas. Essa é uma prática que surgiu por povos, acredita-se, né? Porque é uma prática que deve ter mais ou menos entre mil a dois mil anos, para vocês terem uma ideia. Ela é uma das práticas mais delicadas dentro do budismo e a palavra Chud significa cortar o sofrimento. O que faz você sofrer? A sua ignorância, o seu apego, a sua inveja, o seu orgulho, praticamente tudo aquilo que está ao seu redor faz você sofrer. Então a ideia é trabalhar, cortar tudo aquilo que está ligado ao seu ego, a sua necessidade de existir, os seus desejos. Mas principalmente cortar o seu corpo. Como assim, Tio Spook? Você se mutila? Não. O seu corpo é a fonte maior de todo o ego, porque é aquilo que te faz prender ao samsara. Essa prática, ela visa realmente você entender as relações com a matéria, com a vida e com tudo que está ao seu redor. E principalmente a você ignorar a existência do seu corpo na hora da morte e dar o seu corpo para que os seres se alimentem. Só que o exercício dessa prática é em vida. Então vocês imaginam o tranco. Ela surge mais ou menos por povos nômades e que transitavam muito pelas regiões do Oriente. E foi muito utilizado por povos xamânicos dos Himalaias para ritos de exorcismo. Onde eles expurgavam realmente o demônio que seria o eu deles, o apego, o ego deles. E, obviamente, ajudavam a encaminhar todos os seres às consciências que aqui estavam perdidas. Ela cai na graça de um grande filósofo chamado Atisha e que ele fica encantado com essas práticas. E logo depois cai na mão de um erudito chamado Padampa Sanjei, que tem uma história muito... Cara, assim, eu não consigo nem contar a história do Padampa de tão assustadora que é, porque vão achar que é mentira. Se vocês acham que Jesus teve uma história, assim, repleta de milagres, Padampa é algo surreal. 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 Ele se tornou um erudito muito rápido. Ele aprendeu a ler e escrever absolutamente sozinho. Observando as pessoas, ele conseguiu desenvolver a habilidade de ler e de escrever. E foi considerado uma das assumidades da época. E ele teve muitos discípulos e ele teve conhecimento dessa prática. E ele começou a passar essa prática para muitos discípulos dele. E uma dessas discípulas, que foi uma das mais preciosas mulheres já vistas, foi Matic Landron. Matic Landron foi uma assumidade a qual o Padampa ficou encantado pela enorme inteligência que essa mulher apresentava. E ele resolveu passar todos os ensinamentos para ela. Veja, ele não ensinou as pessoas tudo o que ele sabia, mas ele ensinou somente esta mulher. E ela, então, torna-se uma grande praticante de Tchut, na qual ela adiciona, então, a prática inicial, chamada Cut the Suffering, uma outra prática, chamada Landre, que significa Deuses e Demônios. O Landre significa Deuses e Demônios porque ele vai trabalhar e abranger completamente todos os espectros da psique humana. Tudo aquilo que leva a gente ao apego, inclusive, às necessidades do nosso corpo. Mas ambos são muito radicais em seus textos e muito radicais na forma de lidar com os venenos da mente. Como, por exemplo, com a comida. Principalmente, Matic falava que você está comendo fezes, porque é isso que sai do seu corpo. Então, você gasta dinheiro comendo uma comida japonesa de 200, 300 pau. Na verdade, você está comendo futuras fezes. E você está gastando dinheiro com idiotices. Então, certos caprichos do nosso eu e do nosso apego, eles vão começar a ser trabalhados. E essa prática, então, ela começa a se tornar completa. E quando cai na mão do quinto Dalai Lama, que foi do Sonkapa, O Sonkapa, da tradição Guilupa, ele fica completamente maravilhado com aquilo. E ele adiciona o Lamrim, adiciona outros textos. Mas ele fecha completamente essa prática somente para praticantes do alto Mahamudra, da Yoga Mahamudra. Então, ela não é aberta ao público desta maneira. Para você seguir, adentrar essa prática, você tem que completar o castelo Vajrayana. Então, você tem que saber as paramitas, você tem que saber realmente todas as nobres verdades. Você tem que saber todos os princípios do Vajrayana para poder bater na porta do Chodh, para você poder fazer a prática. É uma prática que pode levar algumas pessoas à loucura. É uma prática que pode levar as pessoas a se assustarem. Porque ela vai trabalhar lugares mórbidos. Então, você faz em cemitérios, você faz em lugares onde aconteceram acidentes. A própria Matique Landron, ela visitou 108 lugares que são os mais assustadores para você poder fazer a prática. Nós estamos falando de mil anos atrás. Então, lugares onde aconteceu acidentes, lugares onde realmente as pessoas perderam a vida, onde as pessoas entraram em loucura, guerras e tudo mais. E ela ia lá para expurgar as energias por meio dessa prática. Ela utiliza um tambor e utiliza um sino. Esses tambores, eles oscilam bastante o preço. E os mais auspiciosos podem chegar a 1.500 dólares. Ah, e também utilizam o Kangling, que é um instrumento de sopro. Para você poder também fazer a prática. Então, os objetos não são tão fáceis para se ter acesso. Aqui no Brasil, pelo menos. Eu realizo de 15 em 15 dias uma cerimônia de Chodh em grupo. O meu grupo é internacional. Eu sou o único brasileiro que acompanha esse grupo. Eu encontrei essas pessoas e conversei com a pessoa responsável pelo grupo. E a pessoa me fez várias questões sobre quem um era, o que eu fazia, quem era o meu lama raiz e tudo mais. E conhecendo toda a minha história, a pessoa me aceitou no grupo. E lá tem suíços, italianos, tem portugueses, tem gente do mundo todo. E eu sou o único brasileiro. E eu faço todos os dias essa prática. Todos os dias. E é uma prática impressionante. Você fica apaixonado por ela. Só que, infelizmente, não é para todos. E aí, vamos. E aí, vamos.